Nós estamos saindo do aeroporto em direção à cidade do Cabo, está fazendo 20 graus, tempo aberto, depois vai piorar. Lá está a famosa Table Mountain, que é um dos grandes pontos turísticos aqui. O aeroporto está em abril, deitei para trocar algum dinheiro e um simpático motorista de táxi que está nos levando.